A democracia brasileira, lamentavelmente, nunca foi plena. Não basta resumir democracia a votar de quatro em quatro anos. A democratização política teria que ser mais profunda com instrumentos de participação social e popular, com controle social do Estado e, fundamentalmente, com a maior democratização econômica. Democracia política, com o nível brutal de desigualdade que se tem no Brasil, não se afirma. Agora, o que é lamentável é que, ao contrário de estar em pauta o aprofundamento da democracia no Brasil, o que alguns setores sociais querem colocar em pauta hoje são retrocessos na democracia. Então, o papel dos movimentos sociais e da esquerda deve ser, nesse momento, ao mesmo tempo que se contém esses retrocessos, exigir avanços na democracia, do ponto de vista da democratização econômica, do ponto de vista da distribuição de renda, não aceitando uma política de austeridade, nem aceitando, ao mesmo tempo, uma ofensiva de ódio, de intolerância, de conservadorismo das classes médias e da elite brasileira. O impedimento de propriedade cruzada de comunicações, de monopólio, que está previsto na Constituição de 88, depois de quase 30 anos, nós temos o fato de que isso não foi efetivado. As concessões de rádio e televisão continuam sendo utilizadas como método de barganha política. Você tem um monopólio comunicacional de mídia no Brasil que é terrível, que é antidemocrático, que propaga pensamento único, propaga ideias conservadoras e impede um debate público mais avançado no país. É lamentável que nesses anos todos nenhum dos governos tenha enfrentado, de fato, nem o parlamento brasileiro, a democratização da mídia. Nós temos que falar de um conjunto de reformas. Nós temos que falar de democratização da mídia e democratização do sistema político, com o fim do financiamento empresarial de campanha e tal. Mas nós temos que retomar uma pauta essencial de reformas de bases sociais, reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária, auditoria da dívida pública, reforma do sistema financeiro. Não basta ficar falando só em comunicações e no sistema político, embora sejam reformas essenciais, sem pautar as reformas que tocam no tema da propriedade e na concentração de renda brasileira. Eu acho que nós precisamos hoje, para o país, de levantar uma bandeira de um conjunto de reformas populares. Esse é o desafio que está posto para uma renovação da esquerda no Brasil. Legenda Adriana Zanotto